Ele tá morando três anos, fiquei sorteio de um homem, manda essa besta feira Ele foi no porra do véio, chegou lá, pegou a galega pra dançar E ele já vivia dizendo, que a minha dele vinha dizendo, tu é cachorro Aí ele olhava pra ela e dizia, você é cachorro mesmo Aí o outro deu certo, né? Aí, pois é, depois disso, o véio escreveu uma música mais ou menos assim Vai faz, vai faz Nós é cachorro, não é? Nós é cachorro mesmo, é mais ou menos assim, ó Ela diz que eu sou cachorro, eu sou cachorro mesmo Eu sou cachorro mesmo, eu sou cachorro mesmo Ela diz que eu sou cachorro, eu sou cachorro mesmo Eu sou cachorro mesmo, eu sou cachorro mesmo Ela diz que eu sou cachorro, eu sou cachorro mesmo Eu sou cachorro mesmo, eu sou cachorro mesmo e aí o rapo essa aqui é adaptada linda né Beto? linda e com raio olha esse carrão aqui mano carro do caralho que lindo que lindo só a rodada da bici custa 10 mil conto eles me convidou para almoçar na casa dela olha o quartinho dela Olha o desodorante dela Amiga, esse desodorante acabou Do nada Fazendo vitamina de banana Um pouquinho de gelo Nossa, isso Gelo, leite, banana Aveia Pré-treino da gata Você botou quantas bananas? Você não sabe que a gente está em fase de book 18 Não é isso? Pronto Vem cá Esse é o almoço Por enquanto Você não chama o pompeão Deixa eu ver o que a gente faz fruto nuggets Pô, tá gostoso Pra mim não é assim não Ô meu Deus Eu já disse a você Que eles não fazem isso Eu já recutei Quando eu estava lá Quando eu fui levar Primeira coisa que eu perto Não creio Ele disse não A gente faz Ô rapaz Ô rapaz Sim Sim O cartão é caro Mas paga Não é quando se compra no cartão Tem o que eu sei se paga Tem gente ficou Pra eu achar que não vai pra mim Eu Não, não tem nada Eu não falo Eu não vou falar Eu não falo